E aí mano, o que que eu vou fazer aí? Eu quero fazer um low fade, só que eu quero que tu suba ele um pouquinho mais Porque eu sempre chego em casa e minha mãe pergunta Sempre fala assim, o que que tu cortou aí? Pode subir um pouco mais o low fade Tá, beleza, pode deixar, pode dar uma subidinha E aqui assim, tu quer que ele fique mais redondinho assim ou mais em V? É, pode ser arredondado Beleza, e em cima mano? Quero tirar um pouquinho em cima Deixar um... Tirar o volume dele, cara Agora tu pode mostrar o vídeo pra ela e mostrar aquele ponto que eu cortei, né? Sim, sim, eu acho que vou pegar um pedaço de cabelo e guardar num potinho e levar pra ela Mostra pra ela, Rui, caiu, tá aqui o cabelo Rui, caiu, 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 cai